Em Minas Gerais, na cidade de Itajubá, a presidenta Dilma Rousseff participou hoje da inauguração de uma fábrica de transformadores de alta tensão. Durante o evento, a presidenta reforçou a parceria entre o governo e o setor produtivo para acelerar a inovação e a competitividade no país. A nova área construída conta com mais de 11 mil metros quadrados. Aqui vão ser produzidos transformadores de alta tensão. A produção é destinada a empresas do setor elétrico, na geração, transmissão e distribuição de energia. A fábrica tem capacidade para produzir 52 mil peças ao ano e vai gerar mais de 150 empregos diretos. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração em Itajubá, Minas Gerais. Esta é a única empresa do país que fabrica com capital 100% nacional transformadores de alta tensão. E para desenvolver essa tecnologia, teve o apoio em pesquisa da FINEP, a Agência Brasileira de Inovação. O investimento foi de 5 milhões de reais. É esse o Brasil que queremos. O Brasil que avança, o Brasil que marca pontos, o Brasil que faz o seu futuro vir mais rápido, chegar mais rápido. Com a política industrial voltada para valorizar o conteúdo nacional, valorizar a inovação e a capacidade de absorção tecnológica. Expressamos aqui também um princípio e um compromisso, o da parceria entre o setor produtivo e os diferentes níveis de governo para acelerar o desenvolvimento tecnológico e a inovação em nosso país. Essa parceria, ela permite que nós ampliemos a produtividade da nossa indústria, da nossa agricultura, do setor de serviços e assim fazendo, nos capacitarmos para ter maior competitividade. A presidenta Dilma também falou das ações para reduzir custos e ampliar linhas de financiamento para a indústria nacional. E comentou que a política econômica brasileira continua bem, mesmo em um momento de incertezas internacionais. Pelo décimo ano consecutivo, a inflação vai fechar o ano dentro da meta. Hoje, a nossa dívida líquida do setor público sobre o PIB é uma das menores do mundo. Elevamos os nossos níveis de reserva internacional para 376 bilhões de dólares.